Alô meu povo da minha terra querida, tenha cuidado com o bicho do zaião Na prefeitura pouco tempo ele passou, mas o ramo que deixou foi de cortar coração Mas as músicas da campanha dele, no discurso deles, o candidato dele pouco aparece Quem aparece é Maurício Caetano, e como Maurício Caetano é o candidato de lá Ele tenta fazer, porque as pessoas entendam que o Maurício Caetano é a liderança E tem que votar no candidato em nome do Maurício Caetano Mas o homem que sai, o homem que humilha, o homem que provaz a covardia O homem que faz o que ele fez com o ex-prefeito de João Câmara Fará com vocês, é esse o comportamento que eles apresentam na sociedade Ter o maior golpe de toda a história no seu professor O Maurício dizia Vavá, meu professor Vavá é meu pai Vavá é o grupo da minha vida E o Vavá, confiando nele, elegeu esse prefeito E quando ele estava no poder, ele deu o corpo que devia entrar em Vavá E aí, quem sumirá a maior deficiência de João Câmara E João Câmara, onde existem duas lideranças É Guarapirante e Ariasaldo Batino Então, na hora que o cara assumiu o poder Na hora que o cara foi para a prefeitura A primeira coisa foi golpear o seu pai Foi golpear o seu professor E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.